Estamos com o doutor Leandro Santana, da Leandro Santana Advocacia. Como é ser referência nacional novamente, doutor? Primeiramente, boa noite. Eu agradeço a você e a toda a equipe da ANSEC, né, por mais esse convite, por o sétimo ano consecutivo em que eu participo. E é como eu sempre digo, a primeira vez é bom, a segunda é melhor. E manter esse reconhecimento é sempre bom. Então, para mim, mais uma vez, como se fosse a primeira, uma grande honra estar aqui com vocês, estar sendo homenageada pela ANSEC, entre tantos empresários, advogados e artistas de renomes nacional. Então, me sinto muito feliz, muito honrado, muito orgulhoso de mais uma vez estar aqui entre vocês. E temos uma novidade. O doutor vai ser a capa da revista. Como é que é essa emoção? Olha, é realmente um sonho, né, a gente se tornar capa de revista. Num evento, como eu disse, onde tem tantas pessoas qualificadas de diversas áreas do empreendedorismo. E estar entre essas pessoas e sendo capa de revista, referência para tantos, né, e quando a gente passa as páginas e vê quem são os profissionais que estão ali, é que a gente ainda sente ainda mais importante e mais homenageado. Exatamente, né, porque, dentre tantos, né, o doutor foi selecionado para essa tal honraria. Agora, me diz, sobre a sua trajetória profissional. Então, eu sou Leandro Santana, eu nasci na cidade de Coríbe, na Bahia, formei em Direito na PUC, e hoje tenho um escritório, né, Leandro Santana Advocacia, que é uma sociedade individual, onde conto com diversos colaboradores, todos muito competentes. E, antes dessa sociedade individual, eu tinha um outro escritório, o Quirino Santana, que também teve a honra de ser homenageado pela ANSEC em anos anteriores, com um grande amigo, o Gilberto Quirindo. Depois, a sociedade se dissolveu, a amizade continuou e continua. E agora eu estou também com o Leandro Santana Advocacia, uma sociedade individual, também, continuando essa trajetória de sucesso, com essa coroação aí, que é esse ANSEC, e, recentemente, publiquei dois livros, um, na verdade, em 2021, não tão recente, mas na área de Direito Ambiental. E, este ano, mês de junho, publiquei um outro livro na área de falência e função social da empresa. E é isso, essa é a minha trajetória profissional e acadêmica aí. Você teria alguma consideração e agradecimento para essa noite, doutor? Mais uma vez, só gratidão, primeiramente, a Deus, a minha família, que não pôde estar presente aqui, nenhum familiar, mas todos acompanhando de lá. A vocês, da ANSEC, como eu sempre digo, é sempre uma honra ser reconhecido, estar entre tantas pessoas boas de todas as áreas. E, mais uma vez, é um prazer também encontrar você, linda, como sempre. O pessoal da ANSEC aqui muito receptivo. Gratidão. Adeus a vocês, a família, a todos. Eu tenho um escritório, um escritório de advocacia em Goiânia, sou baiano, a da terra de Emanuele Araújo, e vim de Coribe, sou filho de Coribe, uma cidade baiana chamada Coribe. Moro em Goiânia, onde tenho escritório. Com muita honra, com muito prazer, pelo sétimo ano consecutivo, eu recebo essa homenagem da ANSEC, sempre com a mesma emoção, sempre com a mesma gratidão. Um prazer reencontrar todos vocês, Sacha, Carlos, e todos vocês aqui. E, como eu sempre digo, o que me orgulha é saber que eu sou bom no que faço, porque eu estou entre pessoas tão boas em todas as suas áreas de atuação, que são vocês. Então, muito obrigado a todos. Obrigado.